Música Eu também tenho a honra de convidá-lo Um cara que eu sou fã demais também Já é estouro no Tocantins, na Bahia, em Teixeira de Freitas Só dá ele! É, Tebradão, chega pra cá pra cantar com o Sorosão Posto de Gasolina! Alô, galera! Alô, Sorão! Que prazer, que honra, meu irmão! Aves a bala, mãe, ouro, posto de gasolina E pelo lado, é a casada, prima Aves a bala, mãe, ouro, posto de gasolina E pelo lado, é a casada, prima Diga, diga pro papai Eu tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Fala que já vou Eu tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar no celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou continuar barriar Vou desligar no celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou continuar barriar Dá saliva tendo coxa É, Tebradão! Dá saliva tendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dá saliva tendo coxa Mulherada pira É, Tebradão! Dá saliva tendo coxa A malucada bebe e joga a mão pra cima Avisa pra mãe que tô no posto de gasolina E bem do lado, é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E bem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai Fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular Ninguém vai me encontrar Vou beber, vou curtir, vou parminhar Vou desligar meu celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parminhar Dançando e batendo coxa A mulherada pira É malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada pira É malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa A mulherada pira É malucada bebe e joga a mão pra cima Vai escoró Solta a voz pra galera aí, meu filho A malucada bebe e joga a mão pra cima Pra dar um de novo Toró, parabéns que Deus abençoe você, cara Que linda essa mulherada aqui hoje, hein Eu acho que eu vou sair daqui casado, bicho Assistindo seu show Isso aqui é uma pessoa maravilhosa Que tá chegando Um sucesso aí Que depois vocês gravam esse nome O nome dele é Éden Brandão Valeu, meu patrão Alô, gente Deus abençoe Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, galera Valeu, bora Faz um sucesso